Olá, estamos de volta com o seu programa Opinião, que hoje conversa com Danmol representando as famílias atingidas lá de Paracatu e também com Antônio Pereira Gonçalves, o Dalua, representando aqui os moradores do distrito de Bento Rodrigues. Dalua, você falava no bloco anterior, como foi todo aquele sofrimento daqueles primeiros instantes, daquelas primeiras horas pós-tragédias. E logo em seguida, Dalua, como é que foi a ida das famílias ali para a Arena, como é que foi os primeiros dias longe de Bento? Olha, Dias, é como se se diz, na Arena a gente não passou nenhuma noite, não, graças a Deus. A empresa logo, junto com o município, já levou para os hotéis, a empresa colocou os hotéis, já levou as pessoas para os hotéis, mas ali era aquele tempo de, como se vive de um terror, né? A gente fica naquele momento louco, sem saber se ia ficar há um ano no hotel, ou se iria realmente estar nas casas. Estava sabendo, vocês não estavam sabendo do futuro de vocês, seria isso? Ainda não sabia do futuro, o que que seria de pessoas, mas a gente sabia que a empresa não ia deixar as pessoas ali naquele momento, não poderia, mas ficamos 30 dias, mas foi 30 dias sofridos dentro de um hotel, como a pessoa já tinha costume de ficar dentro de casa, né? Era difícil. Ok. E você, quer participar aqui conosco, quer dar seu recado, quer fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida aqui com os nossos convidados? Ligue para nós no 3559-3903, deixe o seu recado, que eu prometo que no próximo bloco, vou estar lendo aqui ao vivo, tá? No 3559-3903. Você também pode acompanhar aí da sua casa ou em qualquer parte do mundo, a programação ao vivo da sua Top Cultura. É só acessar o nosso site, que é o www.topcultura15.com.br. Além de você poder assistir ao vivo toda a nossa programação, você também pode rever aquela matéria ou aquele programa que, por ventura, você tenha perdido. Também acessa lá www.topcultura15.com.br. Dan, você falava, né, que você estava na prefeitura, foi um susto muito grande. Dan, quando você chegou em Paracatu e viu o que a lama fez com aquela comunidade, qual foi o seu sentimento no momento daquele? Principalmente você, que eu conheço a sua história há muito tempo, você é um líder comunitário, eu sei como você trabalha e luta pelaquela comunidade de Paracatu. Como foi para você, uma pessoa tão atuante ali em Paracatu, ver o que a lama destruiu? Quando você chega a ver uma situação daquela, você passa para a sua cabeça o que poderia ter acontecido, porque a Samarco é uma empresa tão respeitada em Mariano, uma empresa de nome, você nunca imaginava que uma empresa igual a Samarco ia deixar acontecer aquilo. Então, aí você passa a acreditar e fala, não, se fosse uma coisa de um serviço público que anda fazendo, que a gente sabe como é que no nosso país é feito serviço público hoje, né, de má qualidade, não, mas é uma empresa de um poste internacional. Então, você fica preocupado, falando, ah, onde que mundo que nós estamos nele, né? Porque poderia ter morrido todo mundo. Sim. Né, aquela situação, lá em Paracatu não teve perca, né, graças a Deus, mas teve pessoas que foram internadas, teve problema no barro lá, ficou internada, mas que a Defesa Civil também avisou a tempo, né? Mas você imagina que poderia ter matado tanto o pessoal todo do Bento como de Paracatu se a tragédia fosse à noite, né? Então, você fica sem saber que ponto que nós chegamos no país nosso, que aconteceu uma tragédia dessa, uma coisa que você nunca imaginava poderia acontecer. Os questionamentos vieram assim a mil, né? É, você fica, a gente fica meio perdido, sabe? Porque você nem sabe o que você pensa, porque, ó, ninguém, se você apostasse, ninguém adivinhava que aconteceu o negócio daquilo. Ninguém imaginava naquilo de maneira nenhuma. Porque é triste demais, você chega, vem aquele barro, não sei se, caso, sei que a última vez nós fomos lá, né, você tinha participado, a gente participava com a comunidade de futebol, de brincadeira, de bar, com o grupo de jovens, com o pessoal, aí você chegar na situação, você vê, acabou. E aí? E daqui pra frente? Ninguém sabia o que ia acontecer, né? E quando o pessoal veio para os hotéis, eu te falo que nós temos que agradecer muito o doutor Guilherme que ele conseguiu forçar que a Samarco colocasse todo mundo em casa antes de dezembro, né? Conjuntamos a comissão com a prefeitura, mas teve um aperto na Samarco para colocar os pessoal dentro de casa. Então, você destaca o trabalho do Ministério Público do doutor Guilherme Menegui? Tanto do município, da prefeitura, que deu toda a assistência, né? E principalmente do Ministério Público, que se não fosse o Ministério Público, a gente não sabe se estava dentro do hotel. Como é que estava até hoje, né? Não é? E é isso que eu queria te perguntar, Dalu. É, já se vai, infelizmente, né, nós temos uma data aí que ela não tem que ser comemorada, ela não tem que ser, sei lá, marcada, conada, mas é uma data que nós vamos lembrar para sempre, que é o dia 5 de novembro. Daqui a pouco, dia 5 de novembro, daqui a dois dias, no sábado, completa um ano dessa tragédia. Essa tragédia que mudou a história de duas importantes comunidades de Nossa Mariana, que é Bento Rodrigues e Paracatu. Dalu, como foi esse caminhar desses primeiros dias até hoje? Como foi o atendimento? Como estão as famílias hoje de Bento Rodrigues atingidas pela lama? Olha, Dius, é como a gente diz, né? Agradecer muito também mesmo o promotor que está sempre com a gente. Lá no início a gente dizia isso, que o que iria ficar, logo no início tinha muita gente ali ajudando. E quem iria ficar por resto seria comunidade, município e Ministério Público. Sim. É o que hoje nós estamos tendo aí, né? Sem Prefeitura e sem Ministério Público, talvez hoje vocês não estariam nessa situação hoje, vamos dizer assim, uma situação provisória, mas também numa situação bem pior. Seria isso, Dalu? Se não seria o Ministério Público, acho que não. A gente teria dessa forma que está. Hoje as pessoas estão morando em casa alugada pela empresa e estão tendo esse cartão que as pessoas hoje recebem, né? Pela empresa, que foi tudo pelo Ministério Público que foi adquirido isso, força do Ministério Público. Então, as pessoas estão vivendo dessa forma. A gente não imaginaria se não tivesse essa força onde a gente estaria. E falar em empresa, Dalu, nós sabemos que tem uma ação, tem a mão muito forte do Ministério Público. Mas a empresa tem respondido ou ela tem cumprido com todos os acordos que ela fez com as comunidades, principalmente de Bento Rodrigues? Tem disso. O acordo que ela fez de colocar nas casas, ela colocou imediatamente. O cartão ela vem pagando. E o que até às vezes atrasa sempre as comunidades, que as pessoas se pedem muito para que seja construída mais rápido. Isso aí vem dentro do processo, ela vem atendendo. A empresa, ela está atendendo, assim, aquilo que ela prometeu, ela vem fazendo. Os moradores de Bento acreditam que o novo Bento vai sair? Nós acreditamos, sim, que o novo Bento vai sair. Esperamos que seja o mais rápido possível. Entendeu? Mas a gente acredita, sim. Como diz, a gente acreditava também na empresa quando a barragem, ela não iria romper. E ela rompeu. Então, a gente torce e quer acreditar que o novo Bento vai sair. Não queremos que fique como a barragem, só na ilusão que não e não acontece. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes eu queria saber de você, Dan. E como está sendo o atendimento da empresa lá para os moradores de Paracatu? Essa parte de colocar nas casas, de pagar, eu acho que está atendido. Mas eu acho que é muito lento. A empresa, ela é muito lenta. A empresa hoje tem um ano, vai fazer um ano para o Paracatu, você não pode falar que vai fazer. Ou vai construir o Paracatu. Escolheu o terreno, mas nem comprar o terreno ele não comprou. Eu acho que a empresa, ela funciona muito lenta. Então, a gente que é acostumado na roça, que a gente é acostumado a trabalhar de uma maneira diferenciada aqui, né, de empresa, porque você sabe como é que funciona na roça, todo mundo trabalha no corre-corre do dia a dia, não é igual a empresa. A empresa parece que, eu não sei, não posso te falar que ela está segurando ou que não está, mas o... Está muito, a lentidão, isso está trazendo desesperança lá para os moradores? Mas depois que colocou o pessoal nas casas, cada um está na sua casa, né, que fez esse acordo, foi em dezembro. Depois de dezembro, até hoje, você não pode falar, não, o Paracatu escolheu o terreno, foi escolhido o terreno, mas nós não podemos falar que vai ser lá, porque ainda nem comprou o terreno, né. E aquele pessoal que tem sítio, que tem sítio, que está esperando, eles estão esperando, eles precisam esperar construir o outro Paracatu para receber indenização, o cara está sem terra, sem criação, está lá recebendo, vai viver o dinheiro de Samarco, ninguém quer isso, né. Eu quero até deixar claro que, às vezes, muitas pessoas comentam que, ah, o pessoal está recebendo, mas ninguém quer ficar recebendo. Muita gente, às vezes, comenta na rua, ah, o pessoal está bem, está recebendo, mas ninguém está desempregado, mas o problema, o pessoal não quer ficar recebendo. As pessoas querem trabalhar na terra que tinha. O pessoal quer trabalhar, quer voltar para a sua casa, voltar para a sua vida, ninguém quer ficar, né. Ninguém quer ficar dependendo da empresa. É porque isso agonia a pessoa, a pessoa não tem certeza do que vai acontecer. Se amanhã Samar falar, falimos, vamos para a justiça, é aí. A gente, né, não tem a certeza. Você pode confiar, mas de que maneira nós vamos confiar? Qual que é a garantia? A única garantia que nós temos que está ajudando a gente é o Ministério Público. Com certeza. Nós vamos aqui para um rápido intervalo, voltando para o último bloco, aqui com o nosso papo, mas antes eu quero te convidar, ó, ainda dá tempo, tá? A Yara está lá embaixo na produção, esperando a sua ligação. Então, ligue lá, 3559-3903, deixe seu recado, que eu estou voltando daqui a pouquinho e prometo que eu vou ler aqui no próximo bloco, tá? Não sai daí, sua opinião volta já já.